Olha aí galera, aqui ó Serra do Mel como é que tá Olha aí ó Eita, coisa linda Olha aí ó É Isso aqui é chuva, aqui é Deus Aqui é Serra do Mel Olha só que coisa linda aí ó Eita, show de bola Bom demais Que agorinha passou um tubarão aqui Que é a barbatana dele A gente deu uma olhada assim Deu uma média mais ou menos de 12 metros de altura Aquela barbatana do lombo do tubarão Eu não tô mentindo não Tá aqui esse neguinho aqui que não deixou mentir aí É mentira minha Cláudio Ivan Aí Provavelmente ele tem uns 5 a 6 metros Só a barbatana esquerda Olha aí, tá vendo aí? É Pronto, tá aqui eu Eu Tiago do Forró Né E o Cláudio Ivan Cláudio Ivan aqui De testemunha, viu É mentira não, viu galera Coisa linda rapaz É mentira não, viu galera